Fala galera com a Apicanex, beleza? Bom gente, hoje a gente veio aqui na Decathlon, em Campinas Pra gente comprar uma barraca e equipamentos de acampamento Do nosso Cadeion Aí galera, saca só o tamanho dessa barraca Olha isso Olha, tem 32 quartos aqui Olha, dois quartos Um de cá Um de cá Tem janelinha ali embaixo Aqui tem uma sala Sei lá, outro parque Um closet Sei lá, um banheiro Olha que louco, cara Tá na mão de papo Tem um pé, né? Tem um pé, né? Tchau 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 motos, tem coisa pra caralho, nossa senhora, é barraca, é facão, é tudo, nós estamos levando tudo aí pra viagem. Agora então a gente tá partindo pra Brotas, puxa logo essa vinheta, meu irmão. Aí ó galera, estamos levando aqui a barraca que eu tô levando amarrada nas costas, eu optei por não trazer os alforges hoje pra justamente testar e ver o quanto de bagagem eu consigo levar. Então aqui eu tô levando uma mochila, um sacão com várias coisas dentro, inclusive saco de dormir e tudo mais, tá ali a minha cama pendurada ali, amarrada, enroladinha na mochila e não tá sobrando espaço pra mim quase na moto lá, mas tá dando certo. Bom galera, acabamos de acordar aqui e a gente tá preparando agora pra ir pro raft. Mentira, pra trilha. Eu tô perdido ainda. A noite foi boa, não choveu, a barraca aguentou muito bem, tava fresco lá dentro. Na hora que esfriou muito, eu só fechei a janelinha dela, já esquentou de novo, então foi muito bom. E agora vamos preparar as coisas, tomar um café da manhã que já a gente tem que tá lá na agência de turismo, que vai levar a gente até na trilha. Depois da trilha, a gente já vai direto pro raft. Vambora! Ac hash, 얼 MD, v собora! Investiu 삼-lefiction! Faz spine! Versão! ��GA Last nichts! Veja! Veja! Boa! Levas! Feja! Galera, sente só que lugar incrível. Olha aqui, a cachoeira fez uma piscininha natural. E olha que altura disso, 65 metros de altura, é muito alta, cara. Olha o dia hoje, como é que tá. Ela fica aqui no meio do nada. Ó. Cara, é incrível, incrível. Cara, é incrível. Não tem medo, coa do nada. O que é que está acontecendo? O que está acontecendo? O que está acontecendo? Vamos lá. chegamos aqui ao segundo segunda noite se terceiro dia é mano nossa cara tá bem da hora ontem o rafi foi sensacional a trilha também para aquela cachoeira gigante muito legal 65 metros de cachoeira a gente chegou aqui agora onde a gente vai fazer o canionismo mano 60 metros de altura que isso mano mano tá aí ó segunda cachoeira e aí 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 eu vou mostrar um pouco da barraca aqui pra vocês então nas laterais ela tem essa janelinha que dá para deixar aberto do jeito que tá dá para enrolar ela para ficar inteira para cima ou dá para fechar ela que ela também quando chove né você fecha tudo igual ontem começou chover fechei ela entrou uma gota aqui dentro e aí e aqui eu montei um tecidinho que já ventiu mas quiser abrir mais ele abre aqui atrás ó vou mostrar aqui ó aqui atrás tem um zíper aí você abre esse zíper e tem esse ganchinho aqui esqueci o nome disso aqui aí você vem e abre olha lá abrir aí aqui ó tem uma cordinha você vai puxar ela e olha olha isso levantou inteira aí ó o janelão olha que legal que fica ó aí depois se começar a chover alguma coisa assim é só soltar né aqui tem uma travinha que você leva ela lá em cima ela fica presa e aí depois se começa a chover é só soltar aí ela fecha de novo aí você vem aqui e prende ali de novo que é para o vento não levantar ela é muito legal muito bem pensado aqui ó meu saco de dormir aqui meu cobertor esse aqui é meu travesseiro travesseirinho de avião e esse aqui é o meu colchão olha quanta espuma ó uau embaixo não pus nada pus só esse colchonete térmico aqui né que é para aguentar a temperatura mesmo que o solo passa para cá e acolchoamento mesmo não pus nada não porque não dava para trazer aqueles colchão de ar na moto não mas ó vou falar para vocês não foi muito ruim não foi de boa até para dormir agora aqui mais um dia a gente veio aqui na areia que canta parece que é uma nascente que tem aqui em brotas e aí quando você pega essa areia molhada e esfrega uma na outra ela faz um barulho de cuica por isso que chama areia que canta então na verdade é uma nascente vamos lá conhecer ela o 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 e é isso aí galera vou ficando por aqui deixa aí no final do vídeo as imagens do nosso acampamento na noite da virada o pessoal equipou todas as barracas aí com árvore de natal com luzinha pisca pisca com tudo que tinha direito balão e tudo mais foi muito legal pessoal muito gente boa recomendo aí para todo mundo ir lá conhecer brotas galera deixa o like nesse vídeo se inscreve no canal se você ainda não é inscrito compartilha com seus amigos valeu falou o